Uau! Seja bem-vindo ao oitavo capítulo do livro As Grandes Verdades da Bíblia. Hoje vamos falar sobre o tema Falando Outras Línguas. Você é o comandante da sua vida. Seja bem-vindo ao mundo mágico onde tudo começa. Sua mente é sua maior riqueza. Eu sou Lenice Reiner e estou aqui hoje para convidar você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora mesmo. Ative o sininho para receber as notificações do próximo capítulo, pois a cada novo episódio que estamos divulgando para você, novas experiências, novas expectativas e novos aprendizados. Aproveite esses ensinamentos de Joseph Murphy para que você desperte na sua vida o melhor que você pode ser. Seja bem-vindo ao oitavo capítulo. E agora vamos para o áudio língua. E é com essa empolgação que entramos no oitavo capítulo falando em outras línguas. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio no céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídos entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um de nós. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 1 a 4. O dia de Pentecostes era a grande festa da colheita entre os israelitas. O verdadeiro significado intrínseco do dia de Pentecostes, no entanto, é que, na medida em que você medita e dá atenção às verdades eternas, começa a expressá-las, fazendo com que se tornem realidades vivas em sua vida, ao invés de conceitos teóricos mantidos por sua mente consciente. Em outras palavras, você colhe os frutos das verdades espirituais sobre as quais meditou, ingressou na luz ou na razão iluminada, que a Bíblia se refere como Terra Prometida. Está vivendo na Terra Prometida quando expressa harmonia, saúde, paz, alegria e abundância. Você reúne todos os seus pensamentos, sentimentos e imagens mentais e se concentra numa única coisa, o Espírito vivo interior. Em outras palavras, vira-se para dentro e contempla Deus em você, com amor ilimitado, inteligência infinita, harmonia absoluta, unipotência e uniciência. Seus pensamentos e ideias estão agora reunidos no mesmo lugar e este lugar é sempre com Deus. Estavam todos reunidos no mesmo lugar significa a concentração ou focalização da atenção de todas as faculdades e atividades da mente na exaltação e louvor do Espírito infinito interior. No versículo 2, o som que veio do céu como um vento impetuoso representa o movimento do Espírito através das mentes e corações. O som do céu é a alegria da prece atendida. Ao adquirir o hábito da prece e da comunhão com o infinito, você descobre a exaltação do Espírito e animá-lo, inspirá-lo e sustentá-lo, que é o símbolo do efeito estimulante do vinho novo. Estes homens estão cheios de vinho novo. Atos, capítulo 2, versículo 13. O resultado final dessa transfusão do Espírito através de todo o seu ser é de tornar-se inspirado e expressar a verdade de uma nova maneira, com entusiasmo, fervor e alegria. Isto é o que se chama de falar em outras línguas. As línguas de fogo referidas representam a iluminação e inspiração decorrentes da veneração e da adoração da presença e poder infinitos dentro de você. É como os ouvimos falar, cada um de nossa própria língua materna. Atos, capítulo 2, versículo 8. A língua universal é o amor. Todos os homens a sentem, compreendem e reconhecem. Falando literalmente, é possível hipnotizar uma pessoa e sugerir que está agora falando em outras línguas. Vai se ouvir muita algaravia. Às vezes, em estado de transe, um médium pode falar em línguas estrangeiras, porque a mente subjetiva conhece todas as línguas que constam no registro acástico, o inconsciente universal ou coletivo. Falar em outras línguas num transe hipnótico não é indicação de espiritualidade ou iluminação. O dom para as línguas pode ser facilmente produzido no transe hipnótico. É uma simples questão de memória subjetiva e não uma indicação da iluminação espiritual. Sir William Hamilton, em suas lecturas em metafísica, ou seja, discursos sobre metafísica, na página 236, designa o fenômeno como memória latente, diz ele. Por exemplo, há casos em que a memória extinta de línguas inteiras foi subitamente restaurada e, o que é ainda mais extraordinário, foi exibido em faculdade de repetir acuradamente em línguas conhecidas ou desconhecidas. Passagens que jamais estiveram ao alcance da memória consciente em condições normais. O Sr. Coleride, em sua biografia literária, cita um caso em que vou resumir. Há incontáveis casos assim ocorrendo durante todo o tempo. Diz ele, uma jovem de 25 anos, que não sabia ler nem escrever, foi dominada por uma febre e pôs-se a falar incessantemente em latim, grego e hebraico, em tom pomposo e com a pronúncia mais nítida possível. Um médico fez algum trabalho de pesquisa e descobriu que essa mulher fora caridosamente protegida por um pastor protestante. Ao que parecia, o velho pastor tinha o hábito de andar pela casa e ler em voz alta textos hebraicos, gregos e latinos. O médico identificou trechos ouvidos à cabeceira da cama da mulher doente com passagens de diversos livros. É fácil compreender a origem do fenômeno dessa mulher falar em outras línguas ou línguas estranhas. Em criança, ouvira o pastor recitando aquelas passagens. Com a mente consciente temporariamente inativa e subjugada em decorrência da febre ou outro estado anormal, a memória subconsciente foi liberada. É por isso que muitas vezes as pessoas, quando estão em estado hipnótico ou então em transe por algum desmaio, falam coisas que as pessoas nunca ouviram, pois está ativo o seu subconsciente. O registro em seu subconsciente não pode ser apagado. Milhares de coisas similares são registradas. Os feitos de pessoas que falam outras línguas em transe são facilmente explicados, sem haver necessidade de invocar a ajuda de espíritos desencarnados. Lembre-se de que todas as línguas estão gravadas indevelmente no seu subconsciente, assim como a memória de tudo o que já aconteceu desde o princípio dos tempos. Em outras palavras, poderíamos dizer que tudo o que você viveu, ouviu e sentiu está registrado em seu DNA. Você deve perceber o significado interior por detrás de cada história da Bíblia. Vamos examinar, por exemplo, um homem que está no hospital sofrendo de alguma doença, sentindo dor, está se queixando ou se lamentando do seu destino. Está falando nas línguas da doença. Quando está curado, no entanto, quer através da prece ou dos cuidados de um médico, passa a falar uma nova língua, que é a da alegria, da saúde, da paz, da vitalidade e do espírito. Na nova língua, a que se refere a Bíblia é o novo ânimo de compreensão que o homem possui. Não é falar em outra língua, e sim uma outra linguagem emocional. A língua biblicamente significa ânimo, tom, vibração ou sentimento. A língua universal é o amor, pois Deus é o amor. Todos os homens sentem o ânimo de amor. Ressentimento, ódio, má vontade, inveja e hostilidade são línguas estrangeiras, enquanto o sorriso generoso, gentil e afetuoso é compreendido por todos. Esta língua universal de amor não possui altura nem profundidade, comprimento nem largura. Preenche todo o espaço. É solúvel universal, o bálsamo curativo. Os discípulos são as faculdades disciplinares na mente. E este tema é muito interessante. Quando a Bíblia fala em discípulos, são as faculdades mentais. E você possui 12 delas. Na prece, reúne todas as faculdades e retira-se no mundo objetivo as evidências dos sentidos. Sintonize-se com a presença curativa infinita dentro de você. Concentre-se no seu ideal e na solução para o seu problema. Nesse estado sereno, passivo, receptivo, afirme que o poder todo poderoso e a sabedoria infinita estão agora fluindo sobre você. Sinta o movimento do Espírito através de você. Da mesma maneira como sente o calor do sol. Este ânimo tranquilo e confiante é o vento impetuoso do Espírito de Deus que preenche a sua mente. As línguas de fogo descem sobre você. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, versículo 29. O antigo estado é consumido e nasce um novo estado. O seu desejo consumidor de ouvir boas notícias ou a alegria da prece atendida queima o estado antigo e permite o nascimento do novo. As chamas da iluminação e inspiração tocaram cada um das suas faculdades e você está espiritualmente enriquecido. Como maçãs de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra dita ao seu tempo. Provérbios capítulo 25, versículo 11. Nossas palavras devem irradiar paz, amor e harmonia para todos. Em outras palavras, devemos afirmar categoricamente que o Espírito infinito pensa, fala e age por intermédio de nós. E que todos os que nos escutam são elevados e inspirados e tornam-se milagrosamente plenos. Os ouvintes estarão subjetivamente conscientes de uma essência indefinível, impregnando suas palavras, pois quando irradiamos vibração, luz, amor para todos, estamos exaltando o que é o chamado de perfume dos deuses. Afluiu a multidão que se possui de perplexidade, porquanto cada um de nós ouvir falar da sua própria língua. Atos capítulo 2, versículo 6. A multidão de pensamentos em sua mente consciente e racional não compreende o que está ocorrendo, pois os caminhos no infinito não são os caminhos do homem, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19. Quando sua prece é atendida, você ouviu uma própria língua. A convicção fez com que acontecesse. O vinho da vida é novamente interpretado da vida, que é transformado das águas da vida, o lado opaco, ínspido e melancólico da vida, na alegria de viver e expressar mais de sua divindade natural. Pedro disse, esses homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo que a terceira hora do dia. Atos capítulo 2, versículo 15. Pedro significa a fé inabalável de Deus, o único poder. Pedro representa a convicção absoluta de que Deus atende nossas preces, na expressão a terceira hora do dia. A última palavra, dia, indica luz ou verdade. A terceira hora é sempre o sentimento e percepção interior que ocorreu, uma concretização subjetiva de nosso desejo. O falecido doutor Alexis Carroll, ganhador do prêmio Nobel do autor Dement, Tim Kno, ou seja, o homem, esse desconhecido, comenta os efeitos maravilhosos produzidos pela prece. Ele cita o exemplo de um ferimento infeccionado que definhou até se tornar uma simples cicatriz diante de seus olhos. Observou também muitos ferimentos e lesões se curarem em poucos segundos, outros em algumas horas, outros com desaparecimento de todos os sintomas patológicos. Através da prece é acionada a uma extrema ativação o processo de recuperação orgânica. Essas curas de ferimentos e tumores e queimaduras são uma consequência da descida de línguas de fogo mencionadas nesse capítulo. Deus é o único processo curativo. Quando você sintoniza com esse poder curativo infinito, com a fé e a esperança, além de uma imaginação inflamada, o influxo do espírito responderá, impregnando todo o seu ser e devolvendo-lhe a integridade física. A estrutura eletrônica do seu corpo é transformada de acordo com o padrão do monte, harmonia, integridade e perfeição. Você é o comandante. A presença divina está em você. Às vezes é chamada de energia fundamental. Energia é um termo usado pela ciência para designar o Espírito de Deus. Cabe a cada um a maneira como vai usar essa energia. Você pode usar a energia intelectual para estudar, meditar, a energia física para andar, a energia emocional para ficar furioso, tornar-se ressentido ou impaciente e ansioso, o que é destrutivo para os tecidos e o seu organismo físico. Você pode também usar a força da energia para matar ou ferir, o que é extremamente negativo. Vejamos o caso da eletricidade. É uma força. Pode ser usada para iluminar uma casa ou girar um ventilador, para aquecer a casa ou ligar um rádio e produzir uma música. Há diferentes tipos de energia. Da mesma forma, você deve determinar como vai usar a sua energia espiritual para a sua própria elevação e benefício espiritual. Alguns homens passam a maior parte do tempo comendo e bebendo, o que transparece em seus corpos. Outros devotam toda a sua atenção à sexualidade, o que é destrutivo e embota a parte espiritual. Há também os que se entregam aos excessos de raiva ou que lhes estraga a saúde, acarretando doença e até a morte prematura. O estudante também pode ser reconhecido. O fazendeiro parece diferente do advogado e do médico. Todos são bons e honrados. Simplesmente pode-se perceber em que concentraram a sua atenção. Isto está marcado e transparece no seu corpo físico. Todas as verdades fundamentais do homem são simples. Os conceitos são errôneos e complicados, confusos e difíceis de serem interpretados. Pense na presença e no poder infinito quando tiver um problema. Medite sobre a solução. Não fique tenso. A resposta virá nos termos da ordem divina. A mente consciente pode ser comparada ao comandante de um navio. Ele orienta o pessoal na sala de máquinas. O comandante não dirige pessoalmente o navio. Simplesmente dá as ordens. Se as ordens estão erradas, os homens na sala de máquinas podem, por exemplo, levar o navio a chocar-se com um iceberg. O comandante pode ordenar toda velocidade para a proa ou poupa e a ordem é executada. Você está constantemente dando ordens mentais ao subconsciente. Se as suas determinações não estão baseadas nos princípios universais e verdades eternas, criará o caos em sua vida. Entronize ideias divinas na mente consciente, geradas pelo amor divino. Ao focalizar a mente diretamente nas verdades eternas da vida, começará a falar uma nova língua. O que será uma voz suave e melodiosa, de sabedoria, verdade, beleza, alegria e boa vontade para com todos. Suas palavras serão doces para a alma e medicina para o corpo. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 16, versículo 24. A palavra fogo é o termo antigo para Deus ou Espírito. Energia é um termo científico para o Espírito de Deus. Há uma resposta para cada problema. Jacó ficou só e lutava com ele um homem até romper o dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a juntar da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, Como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, Pois como príncipe lutasses com Deus e com os homens, e prevalecestes. Tornou Jacó. Disse, Rogo-te, Como te chamas? Respondeu ele, Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó de Peniel, Pois disse, Vi a Deus face a face, e minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, E manguejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje, O nervo do quadril na articulação da coxa, Porque o homem tornou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 24 a 32. Jacó significa o homem despertado para a presença e poder de Deus dentro dele. A palavra coxa é uma expressão eufemística para designar os órgãos genitais do homem. O significado da mudança do nome de Jacó para Israel é a seguinte, Israel significa um homem que vê Deus, Ou um príncipe governando com Deus, Ou seja, ele agora compreendeu que o eu sou dentro dele é Deus, A única presença e poder, E não presta obediência a qualquer outro poder. Ele é controlado pelo Espírito infinito, Que pensa, age e fala por seu intermédio. Uma imensa luz de compreensão habita a mente, E o tipo de mente que sente a presença de Deus é chamada de Israel. Jacó significa você próprio lutando com um problema na sua mente até romper o dia. O sol disponha e amanhã começa. A noite é o campo do seu subconsciente, Em que os poderes subjetivos começam a funcionar, E as respostas às vezes surgem em sonhos e visões da noite. Antes de dormir, medite sobre o seu problema. Tente resolvê-lo, estude-o por todos os ângulos. Pois, afaste sua atenção do problema, Sabendo que a inteligência infinita no subconsciente conhece a resposta, E irá revelar-lhe. Entregue a solução à mente mais profunda, Que é plena de sabedoria e compreensão, Dizendo o seguinte, Eu estou entregando a solicitação à minha mente subjetiva, Sabendo que a resposta me será revelada em ordem divina. Durmo em paz e desperto na alegria. Frequentemente, ao despertar, O primeiro pensamento que vai lhe ocorrer, Será a resposta. Se tal não acontecer, Repita a solicitação na noite seguinte, Como se nunca a tivesse feito. A resposta virá em ordem divina. Como ela obteve resposta? Uma mulher contou-me certa ocasião Que estava empenhada em luta com um problema. Fora falsamente acusada Por dois parentes de influenciar a tia E alterar o testamento pouco antes de morrer. Não havia a menor procedência na alegação desses parentes, Mas eles prestavam falso testemunho, Causando-lhe profunda angústia e muito constrangimento. A advogada dela era um homem espiritualizado E ajudou-a consideravelmente na ação judicial. Por sugestão minha, Ela sereneou a mente e afirmou, O Espírito infinito é sábio E determino agora Que a lei da justiça, Verdade, amor e harmonia Está operando perfeitamente em mim, Através do meu advogado E de todas as pessoas envolvidas. A lei da harmonia e da ação certa prevalece. Assim determino. A qualquer momento que o problema me surgir na mente, Afirmarei, Deus está cuidando de tudo. Em seguida, A tal declaração, Ela sentiu-se invadida Por uma profunda sensação de paz E não teve mais qualquer desejo De rezar a respeito. A determinação dela ficou em gestação, Na escuridão do subconsciente. Ao cabo de uma semana, A resposta lhe foi apresentada. Na linguagem da Bíblia, Isso foi o romper do dia. Os dois parentes que contestaram o testamento, Abandonaram a ação E desapareceram inteiramente. A Bíblia diz, Tocou-lhe na articulação da coxa, Deslocou-se a junta da coxa de Jacó Na luta com o homem. A palavra coxa, Como foi anteriormente mencionada, É um símbolo fálico. A Bíblia está repleta de símbolos fálicos Que revelam profundas verdades Psicológicas e espirituais. Depois da cópula, Os órgãos genitais do homem Se encolhem e ele fica relaxado. Alguns produtos religiosos Não comem da área do animal Que está relacionada com a coxa de Jacó. É claro que não é esse o significado Desse trecho da Bíblia, Pois não faz o menor sentido. Durante o ato de meditação, Que foi desempenhado pela mulher Com o problema legal a que me referi, Ela sentiu uma profunda sensação de paz. Em seguida, A técnica da prece. Estava relaxada e em paz. Sabia intuitivamente Que o problema estava resolvido. Na linguagem da Bíblia, O tandão encolheu, O que significa que o trabalho mental Dela estava terminado. Há algum tempo, Visitando a cidade de Cork, na Irlanda, Soube de uma parente minha Que havia perdido a voz. Os médicos não conseguiram encontrar Qualquer orgânico E estavam convencidos De que a causa da mudez Era emocional. Expliquei a ela Que se tornava aquilo que pensava. Assim, ela começou a ficar Sentada em meditação, Várias vezes por dia, Imaginando que estava contando Gloriosamente, Maravilhosamente, Perante a uma plateia imaginária. No olho da mente, Via e ouvia o auditório aplaudi-la. Gradativamente, Começou a sentir A realidade e maravilha de tudo. Ao final do terceiro dia, Subitamente, Algo emergiu dela. Como diz a Bíblia, Alguém me tocou Porque senti Que de mim Saiu o poder. O poder curativo de Deus. Lucas, capítulo 8, versículo 46. Ela recuperou a voz. Passara por uma meditação Bem-sucedida E fora incapaz De continuar o ato de meditação. Depois de rezar Vitoriosamente, Você se sente tão relaxado Quanto ao terminar O ato físico criativo. Não se sente mais Fome Depois de alcançar A satisfação. Seu desejo persiste É porque não conseguiu Impregnar o subconsciente Convenientemente. Em outras palavras, Você não conseguiu Se tornar consciente De ser o que deseja. Quando a prece é tendida, Algo se encolhe Dentro de você. Não de um ponto De vista físico, Mas na natureza Do sentimento subjetivo. Você perde todo o desejo De continuar a sua meditação Ao orar Vitoriosamente E acreditar No coração De que já é O que deseja ser. Neste momento Neste momento de satisfação Algo sai de você Física e psicologicamente Comprovando Seu poder criativo. No livro de Gênesis Capítulo 32 Versículo 31 Está escrito Nasceu-lhe o sol Quando ele Atravessava Piniel E manguejava De uma coxa Piniel representa A compreensão Interior Da presença divina E de se ter Conseguido Alcançar Através da oração O favor E a bênção divina Que se procurava. Você está em paz agora? Sua prece foi atendida. Por isso vos digo Em tudo quanto Em oração pedires Crede que recebestes E será assim convosco. Marcos capítulo 11 Versículo 24 E desta forma Finalizamos O oitavo capítulo Do livro As grandes verdades Da bíblia. Neste capítulo Fica muito bem claro Sua imaginação Cria a sua realidade. Você é O que você acredita Ser Se você acreditar Que já recebeu Assim Se materializará O seu sonho Deve ser vivido Como se já fosse real Mesmo Que apenas Em sua mente Começa Pela mente Consciente Imprime No subconsciente E assim Se manifesta Na vida real Faça Esta meditação Imagine Que você já vive A vida dos seus sonhos E desta forma Acredite E quando você sentir A paz interior Você poderá Descansar E aguardar A sua prece Ser atendida Ou seja O seu sonho Ser realizado Ao finalizar Você é Aceite-se Do jeito Que você é Assim Você alcançará Aquilo que você deseja Agradeça A tudo Que você é E o que você se tornou É isso Que levará você A se tornar Quem você deseja ser Muito obrigada Por ter você Aqui conosco E eu te vejo No próximo capítulo Até lá Tchau